Já nos falte a tua companhia Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria A noite desceu e vai sim o dia Que nunca nos falte a tua companhia Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria A noite desceu e vai sim o dia Que nunca nos falte a tua companhia Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Bendito seja Deus pela ressurreição do Jair do Espírito E por esta luta a Deus Restamos tranquilos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Verdadeiramente ressurgiu Jesus Verdadeiramente ressurgiu Jesus Cantemos aleluia, resplandece a luz Na tarde da Páscoa Ele apareceu Na tarde da Páscoa Ele apareceu A paz e a alegria trouxe para os seus A paz e a alegria trouxe para os seus Vem, aventurada, vão dizer que sou Vem, aventurada, vão dizer que sou Comigo vão cantar a Deus um só louvor Comigo vão cantar a Deus um só louvor Todas essas coisas em seu coração Todas essas coisas em seu coração Maria meditava, oh recordação Maria meditava, oh recordação Vem, oh Santo Espírito, nos anima Vem, oh Santo Espírito, nos anima Igual em Pentecostes, vem nos confirmar Igual em Pentecostes, vem nos confirmar Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito Aleluia, irmãs, aleluia, irmãs Aleluia, irmãs, aleluia, irmãs Ó a Mãe do Senhor, a nossa louvação Ó a Mãe do Senhor, a nossa louvação Ó a Mãe do Senhor, a nossa louvação Deus nos salve, Virgem, tempo consagrado A Deus dedicado, todos nos bendizem Que Abraão sois filha, filho obediente Mãe do povo crente, Sara não Maria Quando se dizeis a São Gabriel Vós abris os céus para os sem vez Prontidão, cantura, coração aberto Foi em vós que o verbo fez-se criatura Arca celebrada da nova aliança Alegrais o mundo, mãe da esperança Do Egito a Rimo, o Raquel chegou Mas o Salvador, só por vós nós vimos Quando a noite acaba, deste mundo a luz Vós nos dá Jesus, luz que não se apaga Glória ao Pai Celeste e a Jesus seu Filho Que por seu Espírito, vós, ó Mãe, nos deste Ó bem-aventurada Virgem Maria, Mãe do Senhor Neste mês, todo dedicado a vós Pelo vosso povo que vos ama Alcançai-nos de Deus a graça de fé Perseverante, para que não nos afastemos Da luz que brilhou para nós Na Páscoa de Cristo Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia Pois o Senhor que mereceis trazer em vosso seio Aleluia Ressuscitou, como disse, aleluia Rogai a Deus por nós, aleluia Até Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis a que é a serva do Senhor Faça-se em mim, segundo a vossa palavra Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus se fez carne E habitou entre nós Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ó de todo mês Mês de alegria Ó de todo mês Mês de alegria Quando nos consola O mês de Maria Quando nos consola O mês de Maria Neste mês de maio Graça e pureza Neste mês de maio Graça e pureza Todos bendizemos A vossa grandeza Todos bendizemos A vossa grandeza Teu nome Maria Bem louvado seja Teu nome Maria Bem louvado seja O inferno treme O inferno treme Quando se festeja O inferno treme Quando se festeja Neste mês de maio Que Maria Que Maria O inferno treme O inferno treme O inferno treme Tem de piedade Tem de piedade de nós Senhor Tem de piedade de nós Jesus Cristo tem de piedade de nós Senhor Tente de piedade de nós Santa Maria Santa Maria Santa Maria Rogai por nós O inferno treme Que Maria O inferno treme Que Maria O inferno treme Oh, gai por nós, oh gai por nós, oh gai Oh, gai por nós, oh gai, oh gai por nós, oh gai Oh, gai por nós, oh gai por nós, oh gai Criador Rogai por nós Rogai O sol agora Rogai por nós Vem dentro Rogai por nós Sem venerar Rogai por nós Por nós Rogai Vem louvável Rogai por nós Rogai Vem poder Rogai por nós Vem clem Rogai por nós Vem fiel Rogai por nós Por nós Rogai Espelho de justiça Rogai por nós Sede da sabedoria Rogai por nós Canta a nossa alegria Rogai por nós Hora espiritual Rogai por nós Por nós Por nós Por nós Hora espiritual Rogai por nós Hora espiritual Rogai por nós Rogai por nós Rogai por nós Hora espiritual Rogai por nós Rogai por nós Hora espiritual Hora espiritual Rogai por nós Hora espiritual 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 Rogai por nós, rainha das virgens, rogai por nós, por nós, rogai, você é vida sem pecado, rogai por nós, rainha de todos os céus, rogai por nós, rainha do Santíssimo Rosa. Rogai por nós, rainha das virgens, rogai por nós, por nós, rogai, cordeiros de Deus que tirais o pecado do mundo, pende piedade de nós, Jesus ouvimos, Jesus atribuímos. Número 15, oração conclusiva. Pai de bondade e de amor, quanto nos faz bem terminar o dia que nos concedeste, celebrando a glória do ressuscitado, que se reflete na face de Maria, Mãe do Senhor e Mãe da Igreja. Que nossas vidas brilhem já neste mundo, como testemunho da ressurreição. E para além da morte, nossos destinos se associam à sorte de Maria. Cristo que pedimos em nome daquele que contigo vive reina para sempre. Amém. Aleluia.